Alô, torcida rubro-negra, voltamos a Itaipá, Varena Fonte Nossa, para o último compromisso do Leão, antes do tão esperado Bavi. Hoje é vitória em Náutico de Roraima. Vai para cima, Leão, quero te ver campeão, somos todos guerreiros, jogando no domingo inteiro. Oh, 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 oh. O Vitória está jogando com o pé no freio, porque o adversário é muito fraco, igual ao adversário de domingo também. Domingo é 5x0. Esse daí tá se tornando um jogo treino pra domingo a gente chegar e golear, confirmar que o Vitória é superior ao Bahia. Aqui é aniversariando hoje, né, cara? Isso. Vai pedir o que é de presente pro Bavi aí? Golear, parceiro. É 4x0 lá e aqui só tem o jogo treino. E o jogo de hoje tá bom pro Leão? Jogo treino pra domingo e dá 4x0 no Bahia. Jogo treino pro Bavi, tudo legal. Mas é tanto ser do Bahia, fica ligado aqui domingo e não é só o jogo treino, mas domingo a porrada é segura. 4x0 o Leão segura, sabe? Rapaz, eu tô confiante que o Vitória vai pagar campeão já. O Vimariu em campo, parceiro. O Vimariu é complicado, segura o homem. Pesca a sardinha, meu irmão. Vou pescar o Levi, vou pescar o Levi, vou pescar o Levi, vou pescar o Pedro Pitanga, vou pescar o Geral aqui, meu irmão. Nem venha no segundo jogo, nem venha. Não, tem que fazer gol e no Bavi fazer mais gol ainda. Boa, sou de bola. Vamos domingo, quero brocar tudo. No Bavi vai ser 3x0 lá no Barradão. Está ótimo o jogo, entendeu? Bora Leão, pra cima dele. Quero 3x0 domingo, 3. Eu quero que guarde os gols pra domingo. O importante é domingo, não é hoje. Brocar, brocar. Aqui a arena aqui vai ser nossa. Lá no Barradão é 3x0. E aqui vai ser 5. Foi mais ou menos um treino pro Bavi, né, velho. A gente tá bem, tá massa, Marinho, como sempre, velho. Vendendo o Ramon é uma coisa que eu tô pedindo já da diretoria. Eu compro o passe de Marinho. Fácil, fácil. Sardinha, espere. Só porrada é domingo, viu? Aguarde. É mais difícil jogar com os juniores do Vitória do que jogar com esse time aí. E se eles pensaram, eles que eu digo, aquele peixe fedorento, pequeno, pititiga, passada a validade. Que isso aí foi difícil pro Vitória? É 5. Comer sardinha frita. Sardinha frita. A gente vai comer essa sardinha. Davi Banguelo, se prepare, viu? Se prepare, viu? Se prepare, viu? Isso aí foi fácil, pai. Contra eles é daquele jeito, tá ligado, né, pai? É uma tapa de um lado, uma tapa do outro. Tá ligado? Rua do lixo, aquele abraço, Guelo. Pá, pá! Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô O que é isso?